Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O destaque desse vídeo são as moedas de 1995 dos 50 anos da FAO, aquelas moedinhas de 10 centavos e 25 centavos. Moedas que mexem muito com a numismática brasileira, são moedas raras de baixíssima cunhagem e falta no catálogo de muitas pessoas, falta na coleção de muitos colecionadores. Estou trazendo aqui elas nas três formas de vender, MBC, Soberba e aqui as duas, Flor de Cunho, certo? Ainda tem muita gente que ainda não acredita nessas moedas, pensa que é conto de fada, Manuel, são moedas de verdade. Moedas, ó, 25 centavos, ó, 10 centavos. Isso aqui eu não vou mexer, não é que isso é um Flor de Cunho, isso aqui é a Soberba, tá vendo? Moedas de 25 centavos e 10 centavos, tá vendo? Isso aqui eu não vou botar a mão não, porque isso é um Flor de Cunho, estou muito novinho, vou ter que ir só para mostrar, certo? Gente, enquanto eu falo das moedas, não se esquece, por favor, daquele like, daquele joinha, isso é muito importante para o canal. Se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ative o sininho, são mais de 1.500 vídeos, várias playlists, tá? Hoje, para quem quer também, tem a opção de ser membro do canal se quiser, tá na comunidade, tem vídeo explicando direitinho a forma como é que se faz, mostrando benefícios, tudinho, tá? Tem muita coisa boa preparada lá, só falta, vocês começarem a vir para o lado de cá também. Então aqui, essas moedinhas, veja bem, teve apenas 1 milhão de peças cunhadas cada uma. Então 1 milhão é muito pouco, são quase 230 milhões de brasileiros, isso quer dizer que 229 milhões de pessoas, mesmo que queira, não vão ter essa moeda. Está vendo a importância dessa moeda? Essa moeda vai valorizar muito essa moeda aqui. Até mais quem tiver novinha assim, ó, Flor de Cunho. Claro que já são moedas muito difíceis de pegar, assim, em circulação. Essa aqui, essa aqui, ó, MBC, eu peguei no início do ano, não troco, tá? Mas eu sei que é muito difícil. Mas é muito bom ficar de olho também, que às vezes que você menos espera, aparece uma moeda dessa. Ontem mesmo aqui no garimpo, o rapaz abriu o cofrezinho, peguei, eu cheguei um monte de dinheiro, até filmei, foi ao vivo. Apareceu uma DHzinha bem velhinha, bem surradinha, mas querendo ou não, 200 reais uma moedinha dessa, 250. E descobriu uma moeda dessa aqui, novinha, com data vazada. Essa aqui, ó, inclinada. Eu vou estar mostrando para vocês no catálogo. Que tudo que eu mostro para vocês, tudo que eu falo para vocês, vocês podem ter certeza de uma coisa. É tudo consultado em catálogo. Então, eu sempre me baseio em quem está acima de mim. Então, quem lançou um catálogo, ele estudou muito mais do que eu, está bem acima. Ele teve autorização da Casa da Moeda, do Banco Central. Então, ele também está amparado legalmente por lei para dar tais informações. Então, todos os catálogos são excelentes, tá? E são legítimos. Então, aqui, ó, a de 25 centavos, vale alguma? Nesse catálogo aqui, numismática Vieira, ó. 50 reais, MBC, 70 soberba e 100, uma flor de cunho, tá? 25 centavos da FAO. A de 10 centavos da FAO, ó. 80 reais, MBC, 100 soberba e 150, uma flor de cunho. Diferença, tá? Flor de cunho para soberba, para MBC. Agora, aqui, ó, 10 centavos, ó. Aqui, ó, tá vendo? Cunho marcado aqui, ó. Cunho marcado, ó, já está valendo aí, 150 reais. 10 centavos cunho marcado, certo? Tudo sobre ela aí, ó. Quantidade de tiragem, ó, 1 milhão de peças. Aqui, 25 centavos da FAO também, 1 milhão de peças. Essa aqui, eu já tenho a moeda, ó, inclinada à esquerda. Aqui, tá vendo? 400 reais, ó, ok? Esse aqui já está no excelente livro de erros do Edil Gomes. Então, tá aqui o canal da mudança em moedas. Finalizamos. Quem chegou até aqui comigo, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. Moedas, ó. MBC, Soberba e, ó lá, ó o brilho. Flor de cunho, certo, pessoal? 1 milhão de peças cada uma. 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 Obrigado.